Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo e Ibope Inteligente revela que a população de pardos e negros é a mais atingida pelo desemprego em São Paulo. Os dados apontam ainda que as mulheres também são as que mais sofrem com a falta de emprego. A pesquisa traz números implacáveis e pouco animadores. A taxa de desemprego na maior cidade da América Latina é de 18%. 4 pontos percentuais acima da média nacional. Para chegar a essa dura realidade, a Rede Nossa São Paulo e o Ibope Inteligente entrevistaram cerca de 800 pessoas com idade acima de 16 anos entre os dias 8 e 27 de dezembro de 2017. Um dos dados da pesquisa que chamou a atenção é que dentro do grupo de desempregados o número de pessoas pretas e pardas alcançou 59%, enquanto que o número de brancos é de 39%. Uma diferença de 20% se levada em consideração a cor da pele. No Rio Grande do Sul, indígenas do povo caigangue foram agredidos e torturados pela Brigada Militar de Passo Fundo. As famílias caigangue realizavam a manifestação da área do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para reivindicar demarcação de terras. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, relaciona as agressões com a paralisação dos processos de demarcação de terras no Brasil do governo Temer. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, o representante do CIMI da Regional Sul, Ivan César Sima, diz que visitou os índios caigangue nesta terça-feira e conta como foi o ataque. Era em torno de 12 a 15 famílias e essa reação desproporcional da Brigada Militar é algo assim que chega a causar, primeiro, grande indignação e é um certo espanto, porque as fotos e ontem conversando com as famílias, os ferimentos são muito significativos, muito fortes. Das 15 pautas econômicas propostas por Temer ao Congresso, 11 delas já estão em discussão e 4 são novas. Economistas ouvidos pela TVT acreditam que estas medidas não vão ajudar no crescimento econômico do país. Entre as medidas estão mudança na lei de licitação e na lei de responsabilidade fiscal, venda da Eletrobras, isenções fiscais e independência do Banco Central. Eu não acho que o governo vai conseguir aprovar nada disso aí, na verdade. São coisas que já estavam no Congresso, pautas que ele requentou, outras que são muito polêmicas, uma ou outra são pautas mais importantes, mas você vê que o próprio presidente da Câmara já disse que ele não tem comprometimento com aquela pauta em votar aquilo. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.